Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da Teologia A aula de hoje, o Pentateuco Já ouviu falar nesse nome? Pentateuco, se você é nosso aluno, o assunto está no módulo 2, no livro número 2 Mas se não é aluno, não tem problema Agora, é importante que você tenha aí do seu lado uma Bíblia E um bloquinho de rascunho ou um caderno Pode ser usado, não tem problema Para você ir anotando as informações mais importantes da aula de hoje Agora, os slides que eu vou apresentar, se você quiser, eu envio para você É só solicitar pelo e-mail teologia.com.br Eu envio tudo para você, sem custo algum Vamos trabalhar, então? Chega de moleza Ah, não esquece de dar um likezinho aí, um joinha Para animar o professor, isso ajuda bastante o nosso canal Dá um joinha aí Então vamos lá Pentateuco Bem, a nossa Bíblia, Bíblia protestante, Bíblia evangélica Ela tem 39 livros no Antigo Testamento E 27 livros no Novo Testamento É um assunto que a gente já vem sempre falando Mas a proposta é essa É trabalhar com quem está começando agora Quem ainda não teve a oportunidade De aprender, de estudar um pouquinho da teologia Então os 27 livros no Novo Testamento Para ficar bem didático para você Que está começando agora Eu desmontei uma Bíblia Olha que legal Livro por livro Então aqui eu tenho 27 livros do Novo Testamento 27 Então na cor azul Eu coloquei os Evangelhos Aqui o único livro histórico As cartas E o livro profético Então para ficar bem didático Depois nós vamos estudar o Novo Testamento também E o Antigo Testamento 39 Desmontei a Bíblia Separei livro por livro Então nós temos aqui a primeira parte Na cor verde Que é o Pintateuco Os históricos na cor azul Os poéticos na cor preta E os proféticos na cor vermelha Então nós vamos estudar todos eles Para ficar bem didático Bem gostoso de aprender Ok? Bem, então vamos em frente aqui no nosso slide Bom, a Bíblia Católica Ela tem no Antigo Testamento 46 livros E no Novo Testamento 27 Então veja Se você é católico Está com a sua Bíblia E a sua Bíblia tem 27 livros No Novo Testamento Exatamente igual a Bíblia Que os evangélicos utilizam Então se você é evangélico Tem uma Bíblia Católica E pode consultar os 27 O conteúdo do Novo Testamento É exatamente igual Exatamente igual O conteúdo do Novo Testamento Da Bíblia Católica É exatamente o conteúdo No Novo Testamento Da Bíblia dos Evangélicos Da nossa Bíblia Tá bom? Então resolvido Agora O Antigo Testamento Estes 39 livros Que nós temos Na nossa Bíblia Na Bíblia Evangélica E eles estão também Os 39 Na Bíblia Católica Agora o detalhe Na Bíblia Católica Tem 7 livros a mais Você sabia disso? 7 livros a mais Por isso que tem 46 livros Então a sua Bíblia Se for Católica Você pode olhar Você vai encontrar 7 livros a mais O livro de Olha Nós colocamos aqui Na nossa Bíblia Evangélica A Bíblia Que o ICP publica A nossa instituição Os Apócrifos No Apêndice Na Bíblia Católica Eles estão intercalados No Antigo Testamento Mas aqui nós colocamos No Apêndice Para não misturar E já vou falar porquê Mas é o livro de Tobias Pode procurar aí Essa sua Bíblia Católica Judite Sabedoria Eclesiástico Que é diferente De Eclesiastes Baruque Primeiro Macabeus Segundo Macabeus Ester Acréscimos em Ester Acréscimos E acréscimos em Daniel Tá bom? Agora nós evangélicos Não consideramos Esses livros Inspirados por Deus Por isso o termo Apócrifo E por que que nós Não consideramos? Porque nós Encontramos Nesses livros Erros Geográficos Históricos E doutrinários Por isso que nós Colocamos no Apêndice Na íntegra Esses livros E fomos no Rodapé Mostrando Estes erros Tá bom? Agora A Bíblia do povo judeu Olha que interessante Que é o Antigo Testamento Ela tem 24 livros Chamado Taná Ela tem 24 livros Que é igual No nosso Antigo Testamento Né? 39 livros Então veja Ah, mas lá tem 24 E na nossa Tem 39 Mas o conteúdo É o que importa É só a divisão Que os rabinos fizeram Que é diferente Mas o conteúdo Tudo que está escrito Na Bíblia do povo judeu Está escrito Na nossa Bíblia E na Bíblia Dos católicos Exceto Aqueles sete livros Aqueles sete livros apócrifos Você não vai encontrar Na Bíblia do povo judeu E nem na Bíblia dos evangélicos Porque nem os judeus E nem nós evangélicos Consideramos estes livros Inspirados por Deus Por quê? Porque eles contêm erros Geográficos Históricos E doutrinários Ah, mas como eu vou saber Se tem uma Bíblia católica Leia o livro É só ler o livro Que você vai perceber Tá bom? Mas pode ler Não tem problema Ah, mas é pecado Eu ler o livro Da Bíblia católica Apócrifos Lógico que não Claro que não São livros interessantes Por exemplo Macabeus Traz uma história Muito importante Do período interbíblico Vale a pena ler Aliás Nós precisamos Ler este livro Para entender Aquele período histórico Aqueles quatrocentos anos Do período interbíblico Então é importante ler Só que não é inspirado Por Deus E você percebe Repito Porque contém erros Geográficos Históricos E doutrinários Ok? Mas se você tem Uma Bíblia católica Continue com ela Não despreze não Tá bom? É só entender isso aí E tudo bem Vamos em frente Bem E aí nós dividimos A Bíblia Em quatro partes O Antigo Testamento E o Novo Então o Novo Testamento Dividido em quatro partes Pode ver que eu trabalhei Com quatro cores Para ficar bem didático Olha Quatro cores Então os 27 Dividido em quatro partes E o Antigo Testamento Os 39 Também dividido em quatro partes Tá? Quatro partes Nós vamos aprender Por quê? Hoje nós vamos estudar Só a primeira parte Então vamos em frente Bem Então a primeira parte É o Antigo Do Antigo Testamento Nós chamamos de Pentateuco Que são os cinco primeiros livros Então deixa eu pegar Para você aqui Cinco primeiros livros Vou mostrar para você Olha aqui Olha aqui Gênesis Que quer dizer Começo A palavra Quer dizer Isso é uma palavra Grega Transliterada Para a língua portuguesa O que é transliterar Uma palavra? É escrever Com os nossos caracteres Com o nosso alfabeto Como ela é falada Na língua original Então Gênesis Significa começo É o primeiro livro da Bíblia Tem tudo a ver Começo Êxodo Vai narrar a saída Do povo do Egito Já assistiu O filme de Moisés Os Dez Mandamentos Então Êxodo Levítico O livro das leis Quando Deus dá a lei Para o povo Assim como um país Tem uma constituição Então Deus Também é organizado Deu a lei Para o povo Números O livro do censo A contagem A organização numérica Do povo E Deuteronômio A repetição De tudo aquilo Que foi ensinado Na lei Uma recapitulação Uma repetição Deuteronômio Significa isso Tranquilão até aí Então vamos em frente Bem Pentateuco Então Penta 5 Teuco rola o livro O Brasil não é Penta campeão De futebol Você nunca mais Vai esquecer Não é verdade O Brasil é Ele já foi campeão Já foi bi Já foi Tri Já foi tetra E agora é penta Palavras gregas Transliterada Português Então o Brasil É tetra Ou melhor Penta campeão De futebol Já fomos 5 vezes Campeões No futebol Então penta 5 Teuco Rolo Ou livro Por que rolo? Porque era em forma de rolo Os livros Antigamente Esse formato É recente Tá? Então eles enrolavam Ou escrevia em papiro Papiro é uma planta aquática Ou em pergaminho Que é pele de animal Tá bom? Mas isso é um outro assunto Vamos voltar aqui Enrolado Tá? A palavra pergaminho Porque foi inventado Desenvolvida Essa técnica De escrever em pele de animal Na cidade de Pérgamo Tá? E papiro é uma Uma planta aquática Só um Parecida com uma taboa Eles tiravam a pele Daquela planta E iam Cruzando Prensando E usavam pra escrever Tudo bem? Então tá resolvido aí O problema da palavra Pentateuco Que são esses cinco primeiros livros Que recebe esse nome técnico Pentateuco Recapitulando Gênesis Êxodo Levítico Números E Deuteronômio Guardou esses cinco livros? Pentateuco Então vamos lá Agora veja essa referência Deuteronômio 31 Versos de 24 a 26 E aconteceu que Acabando Moisés De escrever Num livro Todas as palavras Desta lei Deu ordem Aos levitas Que levavam A arca Da aliança Do Senhor Dizendo Tomai Este livro Da lei Olha Tá vendo? Tomai Este livro Da lei Tá vendo esses grifos? Foi eu que coloquei Pra você entender Então olha Acabando Moisés De escrever Num livro Olha Que já tá falando Do autor Tomai Este livro Da lei Tá vendo? O livro A Torá Então vamos em frente Tranquilão? Então nós já temos Duas informações Livro da lei Que é a Torá Lei Torá no hebraico E Moisés Escrevendo Tudo bem? Vamos em frente Segundo livro Dos reis Capítulo 14 Verso 6 Porém Os filhos Dos assassinos Não matou Como está escrito No livro Livro da lei De Moisés Escrito no livro Da lei De Moisés Então também É chamado Lei de Moisés Por quê? Porque Deus Deu pra Moisés E Moisés Registrou Por isso que leva Esse nome também Então quando fala Livro da lei De Moisés Livro da lei Pentateuco Torá Você já sabe Ah, são os cinco primeiros livros da Bíblia Gênesis Êxodo Levítico Números De Deuteronômio Legal Tranquilo Vamos em frente Olha só Êxodo Que é o segundo livro No capítulo 13 Versículo 9 Diz assim E te será por sinal Sobre a tua mão E por lembrança Entre teus olhos Para que A lei do Senhor Esteja em tua boca A lei do Senhor Tá bom? Então também Chamada A lei do Senhor Lei de Deus Lei de Jeová Tá? Tá? Então Lei de Moisés Livro da lei Lei do Senhor Pentateuco Torá Tudo a mesma coisa São os cinco primeiros livros da Bíblia Vamos em frente Olha Josué Que é o sucessor de Moisés Capítulo 8 Versículo 31 Como Moisés Servo do Senhor Odenar Auxílio de Israel Conforme o que está escrito No livro da lei De Moisés Aí continua De novo Tá bom? Então esses nomes São atribuídos aos Cinco primeiros livros da Bíblia O Pentateuco De novo Guarda aí Gênesis Quer dizer Começo Êxodo Saída Levítico Vem dos Levitas Livro da lei Tá? É a constituição Do povo Números Livro do senso Que é contar As pessoas As tribos Fazer as separações E Deuteronômio Repetição De tudo aquilo É o que eu estou fazendo aqui Sempre estou repetindo Vamos em frente? Bem O Pentateuco Não rara somente a lei Mas também a origem do universo Olha aí A criação do homem O pecado As origens dos povos Em geral As genealogias As profecias E muito mais Tá vendo? Então você tem vontade De aprender como Deus Criou o mundo? Tem vontade? Então você precisa ler Gênesis Quer aprender sobre Abraão Isaac Jacó Toda a história José no Egito Leia Gênesis São 50 capítulos Olha aqui Olha que fininho Que é o livro Vale a pena Agora Você já assistiu O filme Moisés Os 10 mandamentos? Tá tudo aqui Êxodo Saída Olha aí Saída Significa isso Quer conhecer A lei Que Deus deu pro povo? Tanto as leis Religiosas Como as leis Para o comportamento Social Dieta alimentar Tudo aqui Levítico A organização Depois que recebe a lei Colocar na prática Organizar o povo Separar Números Quer fazer uma recapitulação? Deuteronômio Ok? Claro que também tem profecias Tem histórias Genealogias Que é A árvore O desdobramento Das famílias Então por exemplo O pai O avô E aí vai Tudo registrado Nestes livros Tranquilão? Ficou com vontade de ler? Pois você vai ler com calma Vamos em frente Bom Aí Eu fiz um gráfico aqui Que agora eu vou chamar Na tela grande Para facilitar O nosso aprendizado Assim eu posso trabalhar Com o mouse Deixa eu abrir aqui Para você Pronto Olha aí Agora consigo Trabalhar Então está vendo esse risco aqui Na vertical Na cor Amarela Está vendo? Então Essa bolinha central Nós estamos mostrando aqui A ponto De a Maiúsculo Ponto De maiúsculo Significa Ano Domine É uma expressão No latim Que traduzindo é Ano do senhor Ou seja Nascimento de jesus Então isso aqui Nada mais é Do que o nosso calendário Então nós não estamos em 2020 Então estou gravando Essa aula em 2020 Olha aqui É nesse sentido 2020 Só que a soma A contagem O cômputo Até o começo O surgimento do homem É no sentido contrário Está vendo? É no sentido Então ele vai aumentando 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 Para o começo De todas as coisas E vai aumentando Aumentando Até os dias de hoje E esse centro aqui É o nascimento De jesus Porque jesus É o ponto central Do nosso calendário Então nosso calendário É cristão Isso foi feito No sexto século Depois de cristo Então Olha aqui O ano No nascimento Do senhor Ano domine Ano do senhor Ano do nascimento De jesus Tranquilão Até i Então vamos Para o segundo Slide de hoje Então aí eu coloquei De novo A de ano domine Que é o ano Do nascimento De jesus Então Para cá A seta voltando Vai aumentando A c Antes de cristo Pode ser o a Maiúsculo Ou minúsculo Normalmente a gente Encontra com minúsculo Mas significa Antes de cristo Essa sigra Isso aqui é uma sigra Antes de cristo E aqui D c Depois de cristo Ou E c Era cristã Ou a de ano Ano do senhor Depois do nascimento De jesus Então nós estamos No nosso calendário Aqui A dois mil E vinte anos Do nascimento Do senhor Jesus Do senhor Ano domine Do primeiro ano Ou nós estamos A dois mil E vinte anos Depois de cristo Ou dois mil E vinte anos Da era cristã Tá Agora o que interessa Para nós Na aula de hoje É Esse setor Aqui ó Antes de cristo É o que importa Na aula de hoje Então vamos em frente Então veja A de ano Do senhor Tá vendo Eu dei um zoom Aqui Tirei aquela Nossa parte Que é depois De cristo Dois mil E vinte Tirei Então veja Abraão Abraão Que nós encontramos A vida dele No primeiro livro Da bíblia No livro de gênesis Está dois mil Anos antes De cristo Esta data É bem próxima Como nosso calendário Tem uma margenzinha De erro Então a gente sempre Coloca mais ou menos Dois mil anos Antes de cristo Nós encontramos Abraão Abraão Deixa eu voltar Aqui Pronto Então Voltando aqui No nosso Pentateuco Olha aqui ó No livro de gênesis A partir do capítulo 12 Finalzinho do 11 Mas A partir do 12 Nós vamos encontrar Abraão Então Abraão Viveu Viveu Mais ou menos Dois mil anos Antes De cristo Está certo Dois mil anos Antes de cristo Bom Se nós estamos Estamos a 4.020 anos De abraão De abraão Legal Aprendeu Tranquilão Tá Então nosso calendário Trabalha assim Antes de cristo E depois de cristo Por que? Porque cristo É o centro Da história Existem outros calendários Existem Mas o calendário Mais usado No mundo É o calendário Cristão Porque Jesus É o centro De todas as coisas Então Voltando Nós estamos Dois mil anos Depois de cristo Abraão está Dois mil anos Antes de cristo Na verdade Dois mil e vinte Dois mil e vinte Mais ou menos Depois de cristo E Abraão Dois mil antes de cristo Logo Nós estamos Quatro mil e vinte anos De Abraão Depois de Abraão Tranquilão Até aí Isso é importante Dá para gravar Não dá? Dois mil anos Antes de cristo Você já gravou Mas vai repetir Até repetir demais Não foi? Gravou Aprendeu? Dois mil anos Mais ou menos Antes de cristo Viveu Abraão E Abraão Está no capítulo 12 A partir do 12 Do livro de Gênesis Vamos em frente Muito bem Então Abraão Está dois mil anos Antes de cristo Nós estamos Aqui para baixo Eu dei um zoom Nessa parte Vamos em frente Ah que legal Olha Davi Davi está mil anos Antes de cristo Então ele está mil anos Mais próximo de cristo Viveu mil anos Antes de cristo Do que Abraão Que viveu Dois mil anos Antes de cristo Está certo? Tranquilão Até aí? Então deixa eu voltar Para a tela grande Para fazer aqui Uma tomadinha Para você entender Então eu estou passando Algumas datas E facilita o aprendizado Então Davi O rei Davi Com certeza Você já viu falar Do grande rei Davi Viveu mil anos Antes de cristo Ora se nós estamos Dois mil e vinte Depois de cristo Então ele viveu Três mil e vinte anos Antes da gente Tranquilo? É bastante Não é? Então olha quantas datas Importantes Nós temos Nós estamos Dois mil e vinte Que é o nosso calendário Depois de cristo Davi mil anos Antes de cristo E Abraão Dois mil anos Antes de cristo Então está mil anos Mais distante de cristo Do que Davi Davi está mil Abraão está dois mil Tranquilão? Deixa eu voltar Na tela grande de novo Olha que legal Bem Agora que é Importante Davi Olha eu tirei aquele pedacinho De mil anos aqui Para ampliar isso aqui Que é o que importa Para a aula de hoje Davi está mil anos Antes de cristo Abraão está dois mil anos Antes de cristo E aqui eu coloquei Mais uma informação Mais ou menos Mil e quatrocentos Antes de cristo Tomada de Jericó Tá certo? Está no meio Mais ou menos aqui Meio seria mil e quinhentos Mil e quatrocentos Então Davi está mil anos Antes de cristo AC A queda Tomada de Jericó Queda de Jericó Está mil e quatrocentos Anos antes de cristo E Abraão Está dois mil anos Antes de cristo Tranquilão? Deixa eu voltar Para a tela aqui Bem As três datas São provadas Pela arqueologia O que é a arqueologia? É a ciência Que desenterra o passado Esse é o papel da arqueologia E as datas É uma outra ciência Cronologia Crono Tempo Logia Estudo Então Arqueologia Estudo Passado Cronologia Coloca uma data Então As três datas São provadas Pela história Pelos arqueólogos Tem material Isso independente De religião Independente De ser evangélico De ser católico De ser ateu São coisas Provadas Pela ciência Então Davi mil anos Antes de cristo Tomada de Jericó Mil e quatrocentos Anos antes de cristo E Abraão Dois mil anos Antes de cristo E por que Que a tomada De Jericó É importante Para nós Entendemos O pentateuco Por que Josué O sucessor De Moisés Foi quem Tomou Jericó As muralhas De Jericó Caíram De maneira Sobrenatural Quando Josué Estava no comando E Josué Assume o comando Quando Moisés Morre Então Josué Foi treinado Por Moisés Para Exercer O papel Para Suceder Moisés Então Moisés Treinou Uma pessoa Falou Moisés Está com 120 anos Quando morre E deixou Josué No seu lugar E logo Que Josué Assume Ele conquista Jericó Bem junto Ora Se Moisés Nós já aprendemos Viveu 120 anos Estevam Em Atos Dos Apóstolos No capítulo 7 Diz que Moisés Ficou 40 anos No Egito Sendo treinado Como príncipe 40 anos Viveu ali Na região Do Sinai Quando ele conhece A sua esposa Zípora O seu sogro Getro Ficou ali E com 80 anos Deus o chama 80 anos Para ele tirar O povo do Egito E ele conduziu O povo 40 anos Olha como é fácil De guardar os números Então 3 partes De 40 40 no Egito 40 na região Do Sinai 40 também Na região do Sinai Conduzindo o povo De Deus Ora Se ele morre Josué Assume Conquista Jericó E a arqueologia Já achou As ruínas Do muro De Jericó Que caiu A arqueologia Já prova Isso aí Então Moisés Só pode estar Entre 1400 Quando escreveu Esses livros E somando Mais 40 Voltando Mais 40 1440 Então estes Cinco livros Da Bíblia Foram escritos Por Moisés Por Moisés Mais ou menos Entre 14 Entre 1400 A 1440 A 1440 De Cristo Por que Quando ele sai Com o povo Do Egito Logo ele sobe No Monte Sinai Já recebe A lei E como que ele escreveu O livro de Gênesis Por exemplo Nós já estudamos Nessa matéria Tem aulas aí No playlist As fontes Ou Ele recebeu Essas informações Dos familiares Que temiam A Deus Ou Já existiam Alguns escritos Na época E ele Copiou Muita coisa Ou Deus revelou Tudo pra ele Sem problema algum Ah não Eu acho que Deus Revelou 100% Tá certo Não Eu acho que muita coisa A família dele Passou pra ele Que ele foi criado Ele conhecia A história dele E tinha alguma Literatura na época A Bíblia fala Que tinha alguns escritos Então ele Observou Para escrever Esses Cinco livros Tá bom Claro que muita coisa Deus revelou Pra ele No Monte Sinai Mas Com certeza Estes registros Estes cinco livros Da Bíblia A lei de Moisés Lei do Senhor A Torá A lei O livro de Gênesis Êxodo Levítico Números E Deuteronômio Foram escritos Por Moisés Mais ou menos Entre 1400 anos Antes de Cristo A 1440 Antes de Cristo Intervalo de 40 anos Antes De Josué Você viu que informação Importante Como que a ciência Nos ajuda A verdadeira ciência Não a falsa ciência A verdadeira ciência É uma benção Para nós que estudamos Tranquilão Deixa eu ver aqui Se tem mais Algum slide Já passei Isso aqui Bom E que região Foi escrito Região do Sinai Olha aqui Lembra do mapa Que nós desenhamos Olha aqui O Mar Vermelho Golfo de Suez Golfo de Acaba E aqui no meio Região do Sinai Deixa eu jogar Na tela grande Esse mapa Para você E fica mais legal Para aprender Pronto Olha aí Está vendo aqui Golfo Mar Vermelho Golfo é quando A água entra Na terra Golfo de Suez Golfo de Acaba Eles estavam Desse lado Esse aqui é o Mar Mediterrâneo O Egito Está aqui Então eles atravessaram Mais ou menos Nessa região O Mar Vermelho No Golfo de Suez E ficaram 40 anos Aqui Olha o Monte Sinai Está nessa região E no deserto É tudo isso aqui Então Onde ele escreveu Na região Do Sinai Nessa região Com certeza Tá bom Os 40 anos Da vida dele Porque depois Eles subiram E aqui em cima Que nós vamos encontrar Jericó Quando ele morre E Josué Assume Tranquilão Então está aí O Pentateuco Tranquilão Se você Precisar Desses slides Eu envio Para você Para você De repente Você quer ensinar Os seus alunos Você que já vem Atuando Já vem desenvolvendo Ou se você Quer imprimir Também Tudo facilita O aprendizado É só solicitar Pelo e-mail Não tem custo Não Só solicitar O envio Para você Teologia Arroba CP .com .br Não esquece De dar o seu joinha Aí Nós vamos Continuar Nós vamos Trabalhando Nós vamos Entender A estrutura Da Bíblia Inteirinha Mas vamos Devagarzinho Parte a parte Passo a passo Vou deixar Vou deixar O nosso site O www.icp.com.br Até o dia 7 de setembro Até o dia 7 de setembro De 2020 Todos os nossos cursos Estão com 50% De desconto Tem a descrição De todos eles É só acessar o site O www.icp.com.br Vale a pena conferir Vou deixar também O link do canal Para você copiar Dá um copy Copia o link Cole lá No teu whatsapp Construa uma listinha Envie para os seus amigos Envie para o máximo De pessoas Que você puder Você também fará parte Do nosso ministério Que tem como objetivo Primordial O ensino Da poderosa Da gloriosa Palavra de Deus Tranquilo? Então estou indo embora Forte abraço E fiquem todos Na paz De nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Tchau 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 Tchau